Ele está concentrado para ali, ajeitando de lado, pediu o porteiro, a lança sobre a gole, o meu Deus do céu, subiu lá em cima, vim pra mim, meu Deus! A cara ali, dá bom, dá bom, dá bom, dá bom! A grande final do Rodeio, Anderson Prado. Anderson Prado, Taiwan!